Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção que eu te foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Sei que tu tá na intenção que eu te foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta Vem balançando a lata, hoje tu quer arrumar treta Lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção que eu te foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta Sei que tu tá na intenção que eu te foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Vem balançando a lata, hoje tu quer arrumar treta Lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Lança, lança, põe na boca, meu peru, põe na buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta Então bota, soca, tudo na minha buceta DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Tchau, tchau.